Não erre mais. Observe essas expressões. Obrigada, quem diz é uma mulher. Já a expressão obrigado, quem diz é um homem. A expressão ao encontro de, significa estar de acordo. Já a expressão de encontro a, significa estar contra. Afim separado, expressa uma finalidade. Já afim tudo junto, expressa uma afinidade. Se não tudo junto, pode ser substituído, sem mudar o sentido, pela expressão do contrário. Já a expressão se não separado, pode ser substituído por caso não. Interessante, né? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos e até mais.